E aí, mano? Beleza, ó. Meu reloginho, né? Calma aí, cuidado pra não quebrar, né? Caralho, calma aí, mano. Esse relógio é meio difícil pra colocar no poço, mano. Eu comprei ele, só que ele foi bem carinho, mano. É de ouro puro, galera. Calma aí. Ó, é ouro puro esse relógio, mano. É ouro puro, mano. Mano, ele é pesadinho, tá? Não é leve, ó. Não é leve. Então foi isso, mano. Só gravei isso. Queria ver aparecer. Mentira, só vim no seu relógio. Falou, beijos e fui.